Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê no Deus. Estamos nos despedindo aqui do Carcaraz da Canastra. E a gente já agradece ao seu Carlos pela estadia. E já nos disponibilizamos quando vocês forem a Alagoas. Não importa a cidade que você vá, a Bacenhol ou qualquer outra cidade, nós estamos à disposição de vocês, viu? Agora, tem uma menina aqui chamada Larissa que ela só fala em comida, cara. É brincadeira. É danado ela, só fala em... E tem um aqui que ganha dinheiro até quando está viajando. É ele aí, o Neto aí. É ele aí. Olha, ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro. Então, viu, seu Carlos, a gente agradece demais por tudo que o senhor fez. A gente sabe que quem está de férias somos nós, não são vocês. A gente sabe disso. Mas a gente agradece demais, viu? É, mas o prazer é ter que assistir aqui. A gente está longe. Tamo junto. A outra que vocês virem em casa fazer churrasco e comer. Tamo junto, tamo junto, né? Mais comida. Eita menina que pensa em comida, hein? Os cobertores. Olha, aqui não faltou nada, viu? Ninguém morreu do frio, né? Cobertor teve, comida teve, teve tudo. Tamo junto, então, viu? Um abraço, então, a todos. E amanhã... Compartimos. Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, hoje nós estivemos aqui, ó. Aqui no grupo Carcaraz da Canastra, né? Uma feijoada feita pelo Tinho. E olha, Tinho, eu posso lhe dizer, viu? Não sobrou nada. Os caras queriam até repetir. E não tinha, né, Neto? Estava boa? Estava ótimo. Nós só tenho a agradecer a você, Tinho, pela feijoada, que estava uma delícia. Que ficou uma maravilha para a gente. E aí, Nino, estava boa? Estava maravilhosa. Estava desde boa? Deliciosa. Pode fazer outra, viu? E aí, Mariano, estava boa? Estava tão boa. A Canastra, almoçou e jantou. Feijoada. Feijoada. Esse cara aqui... Esse cara aqui não deixou para ninguém, viu? Comeu tudo. Olha, esse é o Neto, viu? Esse é o Neto, é. Valeu, meu irmão. Nosso muito obrigado, viu? Quando for para Alagoas, procura a gente lá, viu? Tamo junto! Obrigado! Obrigado!